Começou hoje em Brasília a primeira Conferência Nacional de Políticas Indigenistas. Governo e lideranças indígenas vão discutir quase 5 mil propostas até o dia 17 de dezembro. Entre os participantes estão 1.500 indígenas de todo o país que vieram a Brasília para discutir as políticas públicas e as prioridades de cada região. É mais importante para nós que nós viemos aqui atrás da nossa demarcação a saúde e a educação. É a garantia e a proteção dos nossos territórios tradicionais, que estão cheios de ameaça, com diversas medidas que estão no Congresso querendo rever os nossos direitos originários sobre nossa terra. Os indígenas discutiram em cada comunidade as quase 5 mil propostas que foram trazidas para a Conferência Nacional de Política Indigenista, um processo que contou com a participação de mais de 30 mil pessoas. Primeiramente você ouve o verdadeiro interessado, o protagonista que está sofrendo nas aldeias, nas comunidades, tudo que ele passa de necessidade e de demanda que ele tem a apresentar, você ouve e dá realmente uma resposta, um resultado para ele, diferente. A conferência foi aberta nesta segunda-feira. Também participam do evento representantes de organizações da sociedade civil e do governo, que trabalham com a causa indigenista. A ideia é criar consensos com os indígenas para a construção de políticas públicas. A nossa absoluta convicção é que dessa conferência sairá todo um caminho futuro para o avanço dos direitos dos povos indígenas, dentro dos marcos daquilo que estabelece a Constituição Federal de 1988. Esse é o momento de nós fazermos a história. Esse é o momento de nós construirmos políticas que possam fazer valer direitos, o presente e o futuro dos povos indígenas.